O que é isso? Eu quero! Isso! Dá-me um choco, cara! Não, tá aqui um choco, caralho! BANZAI! BANZAI! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ARRRRRRRRRRRRRRRRRR Foda-se Amanhã, aham AARRRRR AARRRRR REPÓXITO Aaaaaarrrr Aaaaaarrrr Aaaaaah Tá bem, que amanhã ainda está o sol Aaaaaah 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 Amanhã vai ser o dia mundial d'Arru Aaaaaah Já foi Já foi Já foi Já Eu passei mais duas e meia da farda. Olá! Baixo para o Facebook! Sartar o mal-shot! Olha o meu não! O que é isto? Já vamos... ... a gente está vendo aí? Iiiiii! Agora vamos no livro! Estou com um perigo! Estou com um perigo! Estou com um perigo! Estou com uma perigo! A última vez gostei de jogar o Eannick, devagarinho! Não, não, não! Estou com um perigo! Estou com um perigo! Estou com um perigo! Estou com um perigo! E agora? Olha lá a minha cara! Olha para a cara! Eu tenho saudades, mas não vai morrer por ele, por amor de Deus! E as pessoas devem morrer! Estou com uma saudade, mas por ele! Estou com uma saudade, mas por ele! Estou com uma chata no verde! Ele? Ele é chato já de ser! Ah! 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 Estou com uma saudade! 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 Pronto! Estou com uma saudade! 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 Olha, 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 olha! O que me estás aí visto? Rormografia? Não! Não! Fala de Filipe! Fala de Filipe! Fala de Filipe! Águia da Leckert! Eu quero ver o livro de Nantes de Alves! Não é Nantes de Alves! É Nantes de Alves! É Caboroso! É Nantes de Alves! A Cunha! Os melhores? É! 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 Eu acho que não doido, mas não doido! Já! Eu como já fizeram! É! Perdiu as habilidades que faz a negocição a fazer! Não pode fazer uma coisa! Não pode fazer um problema verde! Que é que sobra? Ai! Não é Titan! É Titan! Para mim é Titan! Na verdade! Não, 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 não. E aí, de novo, que é um pok удар meu nome? Eu sou um MAUTONE ROW! MAUTONE! FALAMOS! 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 Ah, e pronto! É! Ah! O que é que é? Eu não me lembro. Eu não me lembro. O que é que vai ser? Parai. A lembrança que eu tenho em mim. Nunca mais me cheguei. Do dia em que pedi o número e o número 10. Nunca mais me cheguei. Também não me deu o número dela. Não! Nem ato de novo nem pulindo. Ei, que nenhuma é isso mesmo. Eu nem sei que ela não me desremece. Eu, eu não me espetava. É que não me arrep��겠습니다. Eu não me lembro dela, tem né de abbiamo? No, no... Eu não me disse não mesmo. Eu não me disse não. Todo mundo quer fazeryer um povo de filhão e você por driado. É que eu.. Eu sei o que丈夫 . por aqui é incesto o irmão a prima a incesto não, por aqui está a prima de lá do arroz é é não basta de eu tu está a falar com o amigo curto-me um caralho não é carada é não é é é é é é é é não não Que parada! E pai e filho? Pai e mãe! Não ouviu disso por pouco? Pai e mãe! Olha, é a tua prima! É a minha prima, é homem! Não tem nada a ver com ele! Não tem nada a ver com ele! Não, não imposta-te! Para dar-nos uns assuntos! Para! 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 Pra! Pai e mãe? Ah, ele está muito esperto! E esse mesmo é recontinou a filmar? É isso! Não tem que dizer com ele! Não tem que dizer com ele! Então vão para as coisas que você tem a ver! Não tem nada a ver! Quem ela vai falar aqui? Não tem algo que não dá! Quem? Eu quero comer! Ai que porra! Ai que porra! Diz pro rio aí! Diz pro rio aí! O meu rio tá com 10 segundos! Mas 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 o meu rio tá com 10 segundos! É! Isso! Saca em! Só que nunca vai brilhar com o cidadão! Não, 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 não! Mas foi numa casa de puta que foi do eu! Do meu! Do meu! Olha como tu é que fica a estromose! Um chaco não estromose! É estromose aí! Ah, desce de dito! Mas quer vir lá! Diga-me a ver a estromose! É o meu rio! É o meu rio! Olha, vamos fazer uma espada! Quer fazer o meu frio? Vamos! Pode ficar em com o bom! Não tem que use em... Só um dio! もう foraец! Simbora 1 Agora 8 segundos! Deiva! Não! Agora 10 segundos! Eu estou busapando... O que é que fica a estromose? Agora 7 segundos! A ele é muito cumprida com o outro lugar. E não se acompanhar agora. Sabe, vai passar o tempo? Ela vai fazer um momento aqui. A Rocky Ferro e Jardim vai me dar um minuto. Tô agora no Pedra aí ó. Vamos lá com o Pedra do Mar. Opa! Oito Horas. Oito Horas. A primeira, se explica oito horas, se passa o tempo de atras, se passa 40 dias e em dezembro, sempre a fim é de 365, 80 horas, todos! E aí é uma coisa que ela já nos faz, é que tem uma pessoa que ela não quer um bom ter um bom tempo de atras... É tudo? É tudo? É tudo? Não há de estar com o motor, se não está até aos 50. Aí ela dá um pouco de curto. Eee, arri, 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 arri. Preciso de parecida psicóloga. ... 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 Ou taquena disse que não i me pegueu Ai eu te vio! Eu te vio que neve25 mas eu te dou! Dou eu, dou eu!